Ai, tá ligado naquelas meninas que metem de santinha, pai grosso Mas ainda já tá ligado no esquema, é o time que manda sancinho É o time que manda sancinho É o time que manda sancinho Ela mete de santinha, que mantém boa a conduta O amigo pra sua visão, que ela trabalha com a bunda Ela mete de santinha, que mantém boa a conduta O amigo pra sua visão, que ela trabalha com a bunda Tá viu, tá viu que ela é Escoteirão? Escoteirão? Puta, 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 trabalha com a bunda Pode me chamar de puta, de cachorro saliente Não tá sentado na prava, em quem me deram bem O pente raro, pente raro, pente raro, pente raro Tá viu, tá viu que ela é Então, então, vai Puta, 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 puta Trabalhar com a bunda Trabalhar com a bunda Trabalhar com a bunda Ai, tá ligado naquelas meninas que metem de santinha, pai grosso Mas ainda já tá ligado no esquema, é o time que manda sancinho Ela mete de santinha, que mantém boa a conduta O amigo pra sua visão, que ela trabalha com a bunda Ela mete de santinha, que mantém boa a conduta O amigo pra sua visão, que ela trabalha com a bunda Tá viu, tá viu que ela é Escoteirão? Escoteirão? Puta, 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 trabalha com a bunda Pode me chamar de puta, de cachorro saliente Não tá sentado na prava, em quem me deram bem O pente raro, pente raro, pente raro, pente raro Tá viu, tá viu que ela é Então, então, vai Puta, 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 puta Trabalhar com a bunda Trabalhar com a bunda Trabalhar com a bunda